Agora que a gente já modelou o nosso banco e já aprendeu um pouco sobre bancos de dados relacionais, a gente vai partir para a nossa API em si, para o nosso back-end. O nosso back-end, aquele intermediário, como eu já expliquei, entre o front e o banco de dados, a nossa API vai ser construída em Express, que é baseado em JavaScript. E para ele funcionar no nosso computador, ele precisa do Node.js. Então, se você não tem instalado o Node, você precisa baixar, certo? Precisa instalar o Node a partir desse site aqui, a partir desse link, nessa versão mais recente LTS, que é recomendada. É muito fácil de instalar, bem tranquilo. Se você já fez outros cursos aqui do canal, provavelmente você já tem o Node instalado. Para você checar isso, você pode abrir um terminal qualquer aí, eu vou abrir o Git Bash. E aqui no terminal, você pode rodar esse comando aqui, Node-V. Ele vai voltar a versão do Node que está instalado na sua máquina. Se não voltar uma versão, quer dizer que ele não está instalado e você precisa instalar aqui. Beleza, vamos então para a nossa API, começar a construir a nossa API. Primeiro, criem uma pasta aí no computador de vocês, qualquer nome que vocês quiserem. E dentro dessa pasta, vocês vão abrir um terminal. Eu vou abrir o Git Bash. E aqui dentro do terminal, eu vou aumentar aqui para ficar fácil para vocês verem. Aqui. Vocês vão rodar um comando chamado npm init. npm é um comando do Node, do instalador de pacotes do Node. E o init quer dizer que ele vai inicializar aqui dentro dessa pasta um novo projeto Node. Não é um projeto de Expressing, é um projeto Node. O que significa isso? Ele vai fazer com que essa pasta aqui, com que dentro dessa pasta, fique viável o Node instalar novos pacotes. Então, quando a gente for precisar instalar o Express nesse projeto, ele já vai estar preparado para isso. Assim como outras milhares de dependências aí que você pode instalar para começar projetos das mais variadas situações que você pensar. Tem muita coisa que o Node suporta, muitos pacotes que você pode instalar nele. No nosso caso, a gente vai instalar o Express, vai instalar o Prisma depois, para a gente poder trabalhar com o banco, enfim. Mas tudo isso parte desse comando aqui, npm init, tá? Vamos lá. Podem dar Enter. Ele vai pedir algumas coisas para a gente aqui. Ele vai pedir para a gente o nome desse projeto. Eu vou colocar aqui projeto curso back-end. Mesmo nome da pasta. A versão pode ser essa mesmo. Uma descrição qualquer. Eu vou colocar uma descrição aqui, projeto para o curso de back-end da Byron. Pode ser a descrição que você quiser. Você pode deixar em branco também, se você quiser. Entry Point. Aqui, Entry Point vai ser o arquivo principal da nossa aplicação, certo? Ele já coloca index.js como padrão, tá? Como a gente está trabalhando com o Express, o padrão não é chamar de index. É chamar de app.js, tá bom? Então, eu recomendo que vocês chamem de app também, tá? Então, app.js é o nosso arquivo inicial. O primeiro arquivo que esse projeto vai abrir quando ele inicializar, certo? Comando de teste, não precisa. Repositório do Git também, não vamos trabalhar agora. Keywords também não precisa. Autor, você pode colocar o seu nome aí. Vou colocar Marcos Felipe. Aqui. Licença também não precisa. Aí, ele vai dar um resumão, né? E pode escrever yes. Pronto. Perfeito. Já criou o nosso projeto para a gente. Então, vocês podem abrir. Acontece que vocês abram um VS Code, né? Ou no qualquer editor de código que você use aí dentro dessa pasta, tá? Eu vou abrir no VS Code. Então, o de ponto aqui, ele vai abrir a VS Code para mim. Ali. Já criou. E aqui, ó. Abriu a pasta para a gente. Olha só o que ele criou. Ele criou um package.json, tá bom? É nesse arquivo aqui que vai estar as configurações do nosso projeto, tá? Então, aqui ele já criou tudo o que a gente fez, né? O nome, a versão, a descrição, enfim. Tudo certinho. Beleza? Perfeito. Eu cliquei... Nossa, eu cliquei errado aqui. Opa. Não, eu cliquei para ele debugar aqui sem querer. Enfim. Mas, ele... Aqui, ele já criou o nosso projeto para a gente, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Cliquei sem querer. Como que eu tiro isso agora? Desconete. Aí, perfeito. Certo, gente. Já temos aqui a nossa pasta criada. Agora, a gente pode, inclusive, usar o próprio terminal do VS Code, né? Vou ter aqui um novo terminal do VS Code para ficar mais fácil fazer tudo aqui dentro mesmo. E aqui dentro, a gente instalar o Express aqui dentro, certo? A gente vai precisar usar ele no nosso projeto. Ele vai ser... A alma do nosso projeto vai ser o Express, tá? Então, a gente vai rodar um NPM, que é o instalador de pacotes. Lembre-se disso. Instal, tá? Para instalar um novo pacote. E Express, tá? Vai instalar o pacote Express. Ele vai começar a instalar no nosso projeto, o Express, tá bom? Eu acredito que não demore muito. Ah lá. Perfeito. Instalou. Percebam que, assim que ele criou, ele já criou um arquivo chamado PackageLock.json, que é onde está aqui escrito, ó, tudo que esse projeto precisa, né? Então, aqui já está o... o Express, cadê? Todas as dependências do Express, né? Esse arquivo é gigante. É tudo que o Express precisa para trabalhar aqui. E ele já criou uma pasta chamada NodeModules, aqui, que é onde ficam instaladas as nossas dependências, tá bom? Perfeito. Já temos isso pronto. Então, a gente já pode começar a trabalhar com o nosso Backend. Agora, a gente precisa criar o nosso arquivo principal dessa aplicação aqui. Lembra que a gente tinha indicado aqui que ele se chamaria app.js? E é justamente isso que a gente vai fazer agora. É novo arquivo aqui. app.js, certo? E aqui dentro, a gente vai começar a nossa API, certo? Bem, esse, como vai ser o arquivo principal da nossa API, a gente pode vir aqui no Express, tá? No site do Express, na documentação dele aqui em Getting Started e aqui em Hello World. Aqui, ele já dá um exemplo de uma aplicação bem básica, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso arquivo de app, tá bom? A gente vai começar configurando o Express, fazendo o seguinte, const express é igual a require express, tá bom? Aqui, a gente está basicamente importando o Express que a gente acabou de instalar aqui pelo npm install no nosso projeto, tá bom? Beleza. Agora, a gente vai inicializar o Express aqui dentro do nosso arquivo. Então, const app mais uma variável, né? Eu vou chamar de app e vou inicializar o Express aqui, através de uma função, tá bom? Beleza. E aqui, eu vou construir mais uma variável chamada port. Vou colocar como 3000, tá bom? A port é a porta onde vai rodar a nossa aplicação, tá bom? A gente já vai entender isso mais pra frente, tá? Beleza. Isso daqui é o básico que precisa ter nesse arquivo, pro Express poder funcionar, tá bom? Então, você precisa requisitar, importar o Express, inicializar ele e atribuir uma porta, né? Indicar uma porta que a gente vai indicar daqui pra frente, na qual a gente vai trabalhar, né? Vai ser a porta 3000 por padrão. Beleza. Aqui, a gente já pode começar a trabalhar com as nossas rotas, tá bom? Se vocês bem se lembram do curso de Fundamentos da Web, que também tá disponível aqui no canal, a comunicação entre front-end e back-end ocorre através de rotas, tá bom? E aqui, a gente pode criar uma rota, por exemplo, app. A gente tá chamando aqui a variável, né? De Express. Tá usando o Express, né? app.get, certo? E aqui, eu vou colocar uma rota qualquer, barra hello. Hello, certo? Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô indicando aqui, eu vou criar uma rota, tá bom? Essa rota, ela é do tipo get, certo? Então, é uma rota onde eu vou pegar dados dela, né? Vou requisitar dados dela, não vou mandar nada pra ela, senão seria um post, né? Lembre-se sempre do curso de Fundamentos da Web. Se você estiver meio boiando nisso, recomendo que você volte lá no curso. E aqui, é uma rota get, uma rota que a gente vai requisitar dados somente. E eu vou dar um nome pra essa rota, chamada hello. E o que vai acontecer quando eu entrar nessa rota aqui? Aí eu posso indicar aqui, depois de uma vírgula, uma função, tá bom? Uma função, no caso do JavaScript, uma função aqui dentro mesmo, sem nome, né? Uma função anônima. E aqui dentro dessa função, ela precisa ter dois parâmetros aqui, tá? Que é a rec e a res, tá bom? Isso daqui, imagino que a primeira vista parece um pouco amedrontador. O que é essa rec, o que é essa res, get, enfim, é muita coisa aqui. Mas vocês vão pegando o jeito, conforme vocês vão trabalhando com ele. Mas é bem tranquilo de entender. Aqui a gente tá chamando o express, como eu falei. Aqui a gente tá indicando que essa rota aqui é uma rota get, né? Qual que é a rota? A rota é essa aqui. Podia ser qualquer nome que eu quisesse, certo? E o que vai acontecer quando essa rota for ativada, né? Quando eu entrar nessa rota aqui. Ele vai fazer o que tiver dentro dessa função aqui, a partir de uma requisição e de uma resposta. Lembre-se do curso Fundamentos da Web. Quando a gente tem uma comunicação entre front-end e back-end, sempre tem uma requisição que parte do front-end, né? A gente requisita algo e o back-end responde com uma resposta, certo? Com uma res. Perfeito. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui dentro desse app, a gente pode fazer o que ele já indica pra gente ali no tutorial, que é isso aqui, ó. Aqui a gente pode digitar aqui dentro da função que a resposta do back-end vai mandar pra mim uma palavra só, chamada hello world, tá bom? Bem básico. Aqui. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Quando eu ativar essa rota aqui, quando eu entrar nela, ele vai entrar nessa função aqui, ele vai pedir pro back-end me responder, né? O back-end que a gente tá construindo aqui, me responder com uma palavra, simplesmente, com uma string chamada hello world, tá bom? Beleza. E, feito isso, já temos nossa primeira rota, a gente precisa pedir pra indicar aqui no arquivo, na verdade, pro Express inicializar o nosso servidor, certo? Como que a gente faz isso? Voltando lá, ó, a partir desse código aqui, ó, tá? Então, a gente começa com app.listing, ou seja, ele vai escutar uma porta, tá? A porta que a gente indicou ali em cima, tá? Então, ele vai escutar a porta 3000, tá? E, escutando a porta 3000, o que ele vai fazer? Assim que ele começar a funcionar, eu posso passar uma função pra ele aqui, tá? Igual a gente fez aqui na rota. E dentro dessa função, eu posso indicar pra ele, assim que isso daqui estiver funcionando, ele printar alguma coisa pra mim no terminal, pra eu saber que tá tudo funcionando certinho. Então, ele já até dá uma indicação aqui, né? O Express, do que colocar. Então, eu vou basicamente copiar aquilo ali. Console.log, tá? Então, ele vai indicar no terminal uma mensagem, tá? Ele vai falar assim, ali ele tá em inglês, vou colocar em português aqui. Vou colocar aquela string aqui, string com crase, né? Que a gente consegue colocar variáveis dentro. E vou indicar aqui falando, o nosso, opa, a nossa, na verdade, a API está rodando na porta. E aqui eu vou colocar a porta, né? É com, eu sempre esqueço, é com esse dólar, né? Porte. Perfeito. É isso. Isso daqui é o básico da nossa API, tá bom? Com isso aqui, já tá funcionando. Vejam como é bem minimalista mesmo, como o Express diz, né? Isso daqui já é um back-end funcional, já tá funcionando. Como que a gente pode saber isso? Eu venho aqui no terminal, tá bom? No terminal, beleza. E eu posso rodar esse arquivo aqui, certo? Então, eu posso colocar aqui, node, tá? Node.app.js. Olha lá. A nossa API está rodando na porta 3000. Tá rodando, certo? Vejam que o arquivo, diferente dos arquivos de JavaScript comum, que a gente aprendeu lá no curso de JavaScript, a gente simplesmente escrevia aqui node, o nome do arquivo, e ele executava uma função, certo? Aqui é uma função que, ela fica intermitente, né? Ele construiu um servidor aqui. Então, ele nunca vai parar, a partir que a gente, a menos que, né? A gente peça pra ele parar. Mas aqui, o servidor tá rodando, certo? Tá rodando. Como que a gente pode conferir isso? Vem aqui no seu navegador, escreve localhost, localhost, na porta 3000. Tá bom? Localhost é o seu servidor local, né? E 3000 é a porta em que tá rodando. Pronto. Perfeito. Ele deu um erro, porque a gente não acessou nenhuma rota que existe. Tá bom? Mas se a gente vier aqui, barra, hello, que é a rota que a gente tinha construído, né? Que a gente construiu. Olha só. Opa. Deixa eu... Olha lá. Aqui. Ele colocou exatamente o que a gente tinha pedido pra ele aqui no arquivo, né? Então, aqui, ó. Ele tá mandando isso daqui pra essa rota, tá? Se eu quiser criar mais uma rota, eu posso. Posso vir aqui, criar mais uma rota chamada, sei lá, pizza. Qualquer coisa. E aqui, eu coloco... Sei lá, né? Pizza de... Sei lá, calabresa. Enfim, qualquer coisa. E a gente rodar aqui de novo o nosso servidor, né? Tem que rodar de novo. Porque a gente fez uma alteração. Roda ele de novo. Vem aqui. Se a gente acessar a rota pizza, veja só. Olha lá. Ou seja, a gente já tem um servidor funcional aqui na nossa máquina. Tá bom? Na próxima aula, né? No próximo vídeo, eu vou ensinar a vocês como fazer com que isso daqui se atualize automaticamente quando a gente fizer uma alteração. Vocês viram que quando eu criei uma nova rota, né? Aqui, eu tive que parar o nosso servidor e rodar de novo. E isso daqui não é legal, né? Seria legal se quando a gente fizesse alguma alteração aqui, ele automaticamente já rodasse de novo aqui e a gente já passasse pro... E ele já atualizasse aqui no nosso servidor, né? Então, a gente vai abordar isso na próxima aula porque essa daqui já tá ficando muito grande. Mas espero que tenha dado pra entender, gente. Se não ficou muito claro, voltem o vídeo. Vejam de novo. Deem uma olhada lá na documentação do Express, tá bom? E é isso. Até mais. Até a próxima aula.